A chuva caiu, olha o chão E a sua, a cori E todo o alagamento E eu só, fico aqui A tempestade fechei O que eu não sei Se tudo o que eu disse Ou me escondi Não pode ser, não tem mais fim E de novo a chuva vai acontecer Afinar e chegar Nada vai escapar E eu vou Alagou 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 A chuva não quer mais parar Alagou Inundou Alagou 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 Aí eu prometo que eu não vou voltar Quando sol tudo se rara Parece ser bem brilhão A chuva que eu comentava, não existe o meu redor Mas ainda que não para mais, até para que eu me segui Talvez não tenha grão de fugir, mas eu vou I'ma go, I shoulda get my fai I'ma go, I'ma go, I'ma go, I'ma go, I'ma go No, baby, I'ma go, I'ma go And hold me sit, if I feel somehow It's exciting A água vem do céu e o louco vai ao chão Na nuvem da ponte, a água em crescimento A água vem do céu e o louco vai ao chão Não vou mais adotar essa chuva nunca mais A água vem do céu e o louco A água vem do céu e o louco vai ao chão A água vem do céu e o louco mais A água vem do céu e o louco vai ao chão O que foi isso?